e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês eu já tenho galerinha hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar esse item aqui galera muito e muito top galera como que faz para tá obtendo esse item galera é aqui galera nesse mapa galera tá rolando um evento aqui galera nós vai entrar no mapa aqui agora para ensinar para vocês como que funciona vamos lá entrando aqui no mapa galera deixa eu puxar a tela para cá para ficar mais fácil para mim pronto entrando aqui na vai clicar aqui fechar vai vir aqui ó nessa loja que não vai spawnar aqui ó mas vai vir vai entrar aqui ó a gente aqui aperta o e fala com a moça ali vai aparecer essa mensagem aqui ó falou com ela essa mensagem vem para cá para fazer a missão aí tem esse túnel aqui de coração mas vai entrar aqui ó a gente aqui vai ter que pegar essa flor aqui ó peguei uma viu tem que pegar cinco galera uma já foi aqui aqui duas um ali tem mais ali na frente certo galera só é aqui simples e fácil sem segredo sem mistério galera três aqui viu fácil demais galera pegar esse item aí ó quatro aqui falta aqui alto o último tá aqui no final pronto pegamos cinco tá vendo galera agora tem que esperar um pouco ela aparecer a mensagem entendeu nós aparecer aqui de novo na mulher que que nós faz agora vem aqui ó você aparecer aqui tem que apertar o e nela olha lá pois eu ali ó apareceu era um pouquinho tá dando a mensagem acho que o pessoal tá clicando e lá pronto agora apareceu agora perto e lá viu liberou a medalha para nós o item já é nosso vou mostrar para vocês lá no inventário que o item já é nosso vamos lá então galera estamos aqui de volta aqui galera vou pôr aqui no item carregar a página aqui viu você já possui esse item esse item já é seu viu aí galera deixa eu experimentar aqui para ver como fica ver que se carrega lá fica debaixo do braço ali viu galera top demais galera galera quem quiser tá obtendo esse item aí eu vou deixar o link do mapa na descrição e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós tchau 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 tchau